Fala, galera! Professor Juliano na área com vocês aí novamente. Pessoal, essa vai ser a nossa última aula sobre esses povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus e que parte deles ainda vai continuar tendo contato com os espanhóis, com os portugueses, ingleses e franceses. Vejam só, galera, esse conteúdo que a gente tem é só para você saber características gerais desses povos que habitavam o nosso território antes da chegada dos europeus. Para você ter essa perspectiva de que esse território já era habitado antes da chegada dos europeus. Já tinham pessoas, já tinham grupos, já tinham modos de vida desenvolvidos por vários grupos aqui nessa região com uma cultura riquíssima em vários aspectos, em vários cantos que a gente vai ter do continente americano como um todo. E vamos lá, a gente já viu nessas nossas aulas, nós vimos características dos povos indígenas do Brasil, dos povos dos Estados Unidos da América e também vimos os povos caracterizadamente como pré-colombianos, aztecas, maias e incas. Só que sobre esses aztecas, maias e incas, nós já fizemos a correção de uma atividade, que foi inclusive aquela atividade que tinha a tabela lá e tudo mais. Agora, nessa nossa aula agora, nós faremos a correção, a realização de atividades da página 196 e da página 203, que são atividades, galerinha, referentes aos assuntos dos povos indígenas do Brasil e povos indígenas dos Estados Unidos da América. Então, vamos lá, vamos já começar logo de cara com esse assunto aqui. Deixa eu pegar o meu material didático para que eu possa ir fazendo junto com vocês. Essa atividade, galera, ela está na página 196. Pega lá o teu material didático, pega o teu caderninho e vamos lá, vamos responder isso daqui. Tá bom? Bom, antes de a gente falar sobre essas questões, dá uma olhadinha no que tem em cima ali no teu livro. Aqui eu não coloquei no slide, mas não tem problema. Ali, aquela imagem acima e aquele pequeno texto fala sobre a situação dos povos indígenas do Brasil. Não está no slide, mas não tem problema, você pode conferir aí diretamente no seu material. Vejam, os povos indígenas do território brasileiro também vão ser praticamente dizimados, assim como os povos indígenas. O que eu quero dizer com isso? Esses povos, galera, eles terão boa parte dos seus membros mortos. Muitas pessoas, muitos indígenas morrem em conflitos contra os portugueses, no caso brasileiro, e não apenas por causa de guerras, mas também e principalmente por doenças. E tem casos muito conhecidos, como por exemplo, portugueses que traziam, essas vinham com doenças que os indígenas não tinham anticorpos, e aí os indígenas, quando contraíam essas doenças, morriam rapidamente. E aí tem alguns casos conhecidos que é o seguinte, os portugueses começaram a perceber que os, imagine um acampamento, que você tem lá os portugueses, e daí foram lá, tomaram banho e estenderam as suas roupas. E aí os portugueses começaram a perceber que algumas peças de roupa começaram a sumir, e um é com um acampamento específico ali. E eles perceberam então que eram índios que estavam roubando essas peças de roupa. O que era comum em muitos casos? Os portugueses, quando colocavam essas roupas penduradas, eles colocavam também roupas de pessoas doentes, ou apenas roupas de pessoas doentes. Por quê? Porque aí quando o indígena roubava aquela roupa e voltava para a sua aldeia, ele contraía aquela doença e já passava também para outras pessoas ali. Então, eles já utilizavam esse tipo de artifício naquela época. E vamos lá agora falar diretamente sobre isso aqui. Ah tá, calma. Antes da gente chegar aqui, preciso continuar sobrevirtando o teu material. Hoje em dia a situação dos indígenas é bem complicada. Tem pessoas que acreditam que as terras indígenas não devem ser preservadas, tem pessoas que acham que esse território é todo brasileiro, que as pessoas devem desmatar, algumas pessoas são favoráveis ao desmatamento total, que não tem que manter floresta desse jeito, tem que construir edifícios, shoppings e coisas do tipo, que os indígenas, já que eles estão sendo dominados, já que façam parte do território brasileiro de uma vez e que assumam a nossa cultura. Eles têm a sua cultura, eles têm o direito de manter. E é uma briga também muito marcante. O indígena tem direito a manter essa cultura ou ele deve ser aculturado totalmente com os costumes europeizados? É uma briga que a gente tem. E tem uma discussão referente a um negócio chamado, aproveitando que a gente está falando dos indígenas na atualidade, um negócio chamado infanticídio. O que é esse infanticídio? Algumas tribos indígenas no Brasil, de hoje ainda, praticam isso aqui. Infanticídio é quando os indígenas matam recém-nascidos com algum problema físico. As tribos indígenas, elas são relacionadas, muito vinculadas à guerra. Então, é muito parecido com a característica que a gente vai ter dos espartanos. Por quê? Para eles, se uma criança nasceu com algum problema físico, essa criança, no futuro, poderia estar atrapalhando numa guerra. Ela poderia ser um ponto fraco na guerra e, por isso, essa criança já não vai viver. Eles retiram a vida dessas crianças recém-nascidas. Se eles percebem que tem algum problema físico, em muitos casos, eles enterram vivas essas crianças. E aí? Esses indígenas que praticam isso devem seguir as leis do território brasileiro? Isso não é permitido pela Constituição brasileira. Isso é crime. Só que, para os costumes deles, isso é correto. E aí a gente entra em um dilema moral. Isso é correto ou não é? A gente tem que aceitar porque é a cultura deles ou a gente não tem que aceitar porque isso é errado em todas as circunstâncias? São discussões referentes às populações indígenas no Brasil contemporâneo. Ok? Vamos lá. Continuando. Vamos falar agora sobre essas questões aqui. Cite o elemento cultural. utilizado para identificar e agrupar os povos indígenas em grupos menores. Quais os elementos que eram utilizados para agrupar os indígenas, então? Uma resposta bem curtinha e objetiva, galera. Coloquem aí, então, a linguagem. Lembra que eu comentei sobre isso com vocês? A linguagem foi utilizada para agrupar as tribos indígenas diferentes do nosso território, que hoje é o Brasil. Qual que é a próxima questão? Coloquei a dois. Apresente as diferenças culturais entre os portugueses e os indígenas. Essa questão é bem ampla. Você pode colocar aí os elementos que você acha que são diferentes. Quais as principais diferenças entre portugueses e indígenas? A linguagem, a religião, a alimentação, as roupas, a questão jurídica, a questão política, a questão de organização social, os valores são diferentes. Então, você pode escolher vários e vários desses pontos que eu elenquei para vocês e colocar aí nessa sua resposta. Beleza? Questãozinho número 3. Os indígenas conseguiram manter sua cultura intacta após o contato com os portugueses? É possível falarmos atualmente em cultura indígena? O que vocês acham, galera? Que os indígenas conseguem manter essa cultura intacta? Toda a cultura? Todas as tribos indígenas conseguiram manter? Todas as tribos conseguiram manter intactas a sua cultura? É lógico que não. Primeiro, algumas tribos indígenas são extintas. Então, essa cultura não é mantida. Então, já não está correta essa afirmação totalmente. Mas algumas tribos indígenas, sim, conseguiram manter a sua tradição, os seus costumes e vão vivendo até hoje. Tem alguns casos raros de tribos que são isoladas e vivem da mesma maneira que viviam em 1.500 nos dias de hoje, lá na região da Amazônia. Várias e várias tribos que você pode encontrar lá naquela região. Então, o que a gente tem como resposta aqui, galera? A cultura indígena não se manteve intacta, mas também não podemos afirmar que ela foi erradicada, ainda que muitos valores europeus tenham sido impostos aos indígenas, especialmente por meio do trabalho dos jesuítas. Os jesuítas, galera, são uma companhia feita dentro da Igreja Católica pelo Inácio de Loyola e a função dessa companhia era espalhar a palavra de Jesus pelo mundo inteiro. E um dos lugares que eles vão praticar boa parte das suas ações é no território brasileiro. Eles vêm aqui para o território brasileiro e catequizam boa parte das tribos indígenas. Especialmente por meio do trabalho dos jesuítas. Esses grupos ainda mantiveram suas diversas tradições, como as pinturas corporais, o uso de adereços e as práticas ritualísticas que se perpetuam até a atualidade. Então, é possível sim falar em cultura indígena. Claro que é possível a gente falar em cultura indígena, mas a gente tem que tomar um cuidado. A gente tem que fazer várias ressalvas para responder isso aqui. Os indígenas conseguiram manter sua cultura intacta? Depende. Algumas tribos indígenas sim, outras não. E aí a gente tem que pensar. É vantajoso também para o indígena manter a cultura dele intacta? Vale a pena para ele ser tão radical e querer manter? Pode ser que sim, pode ser que não. Para os meios de comunicação. Para o indígena poder se comunicar. A utilização da tecnologia desenvolvida pelo mundo ocidental é algo bom para o indígena. Para ele poder se atualizar com coisas diferentes, aprender coisas novas. Ele pode manter uma tradição e também pode conhecer outras coisas por meio da internet. Ok? Também globalizando aí a cultura indígena. Certo, galerinha? Próxima questão. Qual que eu coloquei aqui? Essa é a questão number one. Questãozinha número um. Lá de uma outra página. Deixa eu achar aqui. Página, página, página 203. Pega aí teu material didático, lá na página 203, aquela parte que a gente vai falar agora sobre os Estados Unidos da América, sobre os indígenas daquela região. Pegou aí? Beleza. Volta aqui comigo. Leia a seguir uma oração realizada pelos indígenas siúques. Depois responda a questão abaixo. Lembra? Existiam dois grupos indígenas importantes. Um mais vinculado às questões do Ártico, do gelo. E depois, mais ao sul, a gente vai ter os siúques, já desenvolvendo na agricultura. Esquecemos de agradecer às árvores, que nos dão frutos e sementes. Esquecemos de agradecer ao vento, que nos traz a chuva para molhar as plantas. Esquecemos de agradecer ao sol, que nos dá calor e luz. Todos os seres da Terra, as árvores, os animais, os ventos e os rios, dão-se uns aos outros. Portanto, tudo está em equilíbrio. Que frase bonita, né? Esquecemos nossas promessas para começar a aprender como permanecer em equilíbrio com toda a Terra. Olha que interessante essa perspectiva sobre a natureza. Dizendo que tudo tem que permanecer em equilíbrio. Essa ideia é muito bacana, galera, porque isso demonstra o vínculo que eles têm com a natureza. De onde foi retirado isso? Chapuri socioambiental. Está lá embaixo, a oração dos índios siúques. Letra A. O que se pode perceber, com base na oração, a respeito da relação da religiosidade siúques com a natureza? O que a gente pode perceber da relação deles com a natureza, galera? Coloquem aí. Percebemos que os índios siúques buscavam viver sempre em equilíbrio e harmonia com a natureza. A gente pode perceber, então, que eles buscavam sempre viver em equilíbrio e harmonia com a natureza. Esse é um elemento central que a gente tem aqui. Letra B. As sociedades indígenas norte-americanas se relacionam intensamente com a natureza. Cite e explique as principais atividades de subsistência realizadas pelos siúques e pelos inuit. Vamos lá. Podem ser citadas a pesca por parte dos inuit. Lembra? Eles viviam em uma região gelada. Portanto, a pesca era a principal, quase que única fonte de alimento que eles possuíam. E a agricultura por parte dos siúques. Se você quiser depois, você pode fazer uma tabela diferenciando siúques dos inuites. Perdão. A gente pode colocar isso aqui também, os pontos principais. Qual a relação que a gente tem com a geografia? Por que que eles vão ter, os siúques vão ter agricultura desenvolvida e os inuites não? Porque os siúques vão viver em uma região mais quente. E os inuites vão viver em uma região mais gelada, que não permitia o desenvolvimento dessa agricultura. Esse é o motivo que a gente vai ter. Ok? Número 2. E acredito eu que seja a nossa última questãozinha. Vamos ver? Provavelmente. Como o processo de colonização europeia e de genocídio indígena interferiram na relação que os indígenas tinham com a natureza? Como que a gente pode perceber a mudança de comportamento do indígena com relação ao contato com os europeus? Quando, por exemplo, os siúques tiveram contato com os europeus, e na verdade também os inuites, eles perceberam que os europeus se interessavam, no caso dos inuites, melhor, se interessavam por peles de animais. E aí os inuites vão começar a matar animais mais do que eles estavam acostumados. Por quê? Porque a partir disso eles começam a comercializar com os europeus e eles começam a se enriquecer por causa disso. Então o contato com o europeu, de certa forma, contaminou essa ideia de equilíbrio, por exemplo, que os inuites tinham com a natureza. Claro, muitos indígenas também vão ser expulsos das regiões em que eles viviam. Então eles já não vão ter o mesmo vínculo que eles sempre tinham com o seu território. Beleza? Eu não coloquei para vocês aqui, mas façam depois aquela parte final do material didático de vocês, que tem lá aquele mapinha mental para você completar sobre os inuites e sobre os siux, ok? Fechou? Galera, as atividades demais já estão liberadas para vocês realizarem lá da plataforma, certo? Eu sou o professor Juliano, a gente fecha esse nosso ciclo aqui. Nas nossas próximas aulas a gente vai falar diretamente sobre o processo de colonização dos Estados Unidos da América, da América como um todo e do território do Brasil, ok? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!